O FALO INO O FALO INO VALO INO O FALO INO Não é bravo nem a G É uma alma perdida que fiquei na street Já faz algum tempo que ando por aqui Por creio-te como um doido mas nunca te vi Quem dera-te conhecer, baby, mas estou com pressa Uma velha vestida de noiva à minha espera Quando eu me casar com ela, não chores não Ouve a minha voz a rimar no rio trancão E dora-me à love enquanto canto o nosso som Sonha connosco e como seria bom Mas para nós é tarde, nosso tempo acabou Eu não te posso levar, eu não sei onde vou Meu barco furou, I go with the flow É um mate miúda como ninguém te amou No love for a teacher Grita em morro, dog, ninguém te ouve Ninguém se sente, eu me ódio, não vê a minha dor Minha vida é uma releta que sinto balas no tambor Sou eu a ovelha negra de um rebanho sem pastor Satã desfio-nos do caminho do Senhor Não somos renegados, filhos rebeldes, bastardos Fartos, pesados, de casamentos falhados Não olhes para mim, mamãe, não sou culpado Eu nunca quis que teu amor desse errado Pede a Jesus que me livre das drogas em my name Diz-se tudo que eu fiz, fiz para ser feliz Mas são muitos cavalos a correr atrás de mim E o Halloween não é bravo nem é G Halloween não é bravo nem é G Halloween não é bravo nem é G Halloween é divertido andar na linha e saltar Antes dos comboios de chegado não foi chegar Passar num barco perdido no meio do mar Girar, girar, girar Halloween, do it from the G Halloween, do it from the G Halloween, não Halloween, motherfuckers Yeah, yeah Sonate inca Fast أن Se inscreva no canal Se inscreva no canal